É, não, pô, Déf queria sem conto. Eu segui esse mistério de Fortaleza. Aí eu disse, Déf, me deixa pra tomar o banho. Aí beleza. Aí eu disse, tu me vende? Eu disse, vende, pô, quanto, Déf? Sem conto. Cara, esse moleque é o furo, pai. Eu disse, deu 40, isso tá vendido. E deu 40. Cadê ele? O que é, pô? Vai em cima. Opa, a chinela, quatro, mas eu não vi, pô. Essa menina é pura, né, pô? É um gentil, não, pô. A voz do nosso, a voz bem maciazinha. O quê? A voz bem maciazinha, os pés dele cuidar. Tá falando com quem, senhorita? Tô falando com a minha mãe. Do quê? Eu fui conversar com ela sobre uma viagem, né? E tava matando a saudade um pouco. E tem que pedir pra mãe? Tem. Caraca, se a mãe falasse não, você não iria. Não, não posso passar por cima da palavra dela. E você falou pra onde você iria? Pra lá? Falei. Não, onde que você vai? Pra Fortaleza. Meu Deus, bora ali, pai, ver um negócio? Vai, deve maciazinha, tá vendo? Claro que é, pô, só a voz do... Tá bom, pai? Vai vir aqui. Tá bom? Vai. Eu quero uma opinião muito sincera de você. Sim. É, porque você não tem cara de golpista. Você é golpista? Não. Você é uma mulher decente. Trabalho, estuda. E tem cara que é pra casar, correto? Acho que sim, correto. Eu também acho nisso. E eu vim aqui e trouxe aqui você, porque eu tô escolhendo um carro. Eu queria saber sua opinião. Qual carro você chamaria atenção? Tipo assim, você tá lá no barzinho com suas amigas, e aí passa um carro. Não tô falando que eu chamar atenção pra você, que você vai dar bola. Mas é um carro que você daria. Sim. Primeiro ponto. Segundo carro, é o que você compraria pra você. Fala, mano, eu compraria esse carro. Fechou? Fechou. Então eu vou deixar você à vontade aí. E aí, Diogo, chega aí, pai. Hein, pai, gostou da loja aí? Hã? Qual carro? Você já deu um rolê aí. Qual carro você achou mais legal? Cara, o que eu achei mais legal. Que ele dá uma bolotinha assim, azul. Ó, pai. Olha ali, pô. Bolotinha azul? É. Vou até mostrar aqui. E preto lá. Ó. Do que é isso? Você gostou desse por quê? É porque é bacana, eu não gostei dele. Isso, tá me confiando. Você não gosta dele. Gostei a gosto, cara. Os caras estão na ignorância. Pede a chave, pai. Pede a chave. Isso é pura, mano. Eu vim ver esse carro. Mas o problema maior que esse carro é um de carro de 450 reais. Acabou de falar ali que eu neio um carro 2020. Grande carro, galera. Um grande carro. Fiz quatro. É a pura, hein, pai? Você acha que tem a cara do Toguro, pai? Você tem a cara? Você acha que tem a cara do Toguro? Eu acho esse carro e combina também. Legal, né? Um carro com motor forte. O que você acha? Combina ou não combina com Toguro? Não, né? Esse carro, né? Toguro. Você gosta de acelerar? Gosto também. Então liga. Vai, vai, vai. Vai, vai. Entra lá, pai. Do lado do passageiro. Caraca, olha o fundo, mano. Marronzinha, filhos. Olha isso aqui. Mano, 2020. Tá cheirando novo, velho. Caralho, mano. Um carro desse daqui é... Olha isso. É a vaga dele mesmo. Ela tá vindo, ela tá vindo. Vem, pai. Deixa eu falar pra você, pra todo mundo. Eu vou ter uma conversa séria aqui, peraí. Pai, essa menina tá casada, pai. Ela? É. Não, mas ela tava trocando é com as ideias... Não, não, mas não é pra tu casada. É pra eu casar. Ah? É. Não, pô. Então como não? Moço, deixa... Olha, ela tá... Eu tava falando pra casar com ela. Sabe o que é casar com ela? Trocando as ideias com o menino do Zimbú. Ela tem a cara... Ela é daquela que dá o tapa e esconde a unha, tá entendendo? Ela dá o tapa... É. O que que é isso? Dá o tapa e esconde a unha. É tipo uma pessoa sonsa. Uma pessoa que é calminha, mas... Ela é ligeira? Ela é ligeira? Não é, pai. Ela é porra, eu acho. Caralho, ela tava falando que ia dar uma volta, do Zimbú também gosta de fazer a cabeça de mim. Ela é desgraçada também. Tava falando, não, não. Eu ia comprar um carro. Eu ia comprar um carro mais ela, entendeu? Tipo... Aí ele diz, não, mas que é a primeira volta. Aí eu mais ela. Aí depois eu falei de casar com ela. Ele foi e falou que quem ia passar a lua de merda era ela. E ela foi e aprorou. Meu Deus. Mas eu... Você achou ela bonita, pai? É bonitinha. Eu também acho. Muito bonitinha. Bem perfeitinha. Fale comigo. Fale comigo. Que interesse é esse, meu filho? Pô, gostei dela, pô. Olha a olhada dela, pô. Olha a olhada dela, pô. Olha a olhada dela, pô. Não, mas, pô, olha lá. Ela é simples, velho. Sim, pô. E aí, né? Aqui, mas eu, ó. Pra mim. Entendeu? Mas ela tem um clima. Tu não. Tu já é ponta as bandas aí. Não, pô. Mas tu não vai casar agora. Não, mas tu... E qual é o interesse dela mesmo? Tu tá... É inteligente. Eu não sei o que. Tem por perto. Tem por perto. Tem por perto. Caralho, o barulho é bonito, hein? Caralho. Se eu posso tirar uma foto que você vê depois? E aí? O pessoal fica pedindo. Oh, o que chamaria minha atenção seria a Porsche 708, azul. E o carro compraria pra mim, seria o que veio me dar. Qual o dela? Esse abrigo. Meu Deus, é esse? Você comprou ele pra tu? Sim. Que é alta. Pra nós. Quer dizer, pra nós. Pra quê? Pra nós. Que nós. Não é pra ficar trocando ideia com esse bicho, não, hein? Você tá entendendo? Ele tá botando muita coisa boa em você. Eu já tô ficando de olho aberto, já. Você é sempre assim, calma? Você é sempre assim, calma? É. Ontem tá interessante. O que você gosta de comer? Oi? O que você gosta de comer? Deixa eu perguntar pra ela. Ah, eu como de tudo. Mais uma comida preferida? Na carroca. Jantaria comigo hoje? Tu vai me deixar com... Pai, ele é nosso amigo. É, pô, que jantar de amigo, pai. Eu vou te levar pra comer macarronada. Eu vou junto também, não vou? Não. Não. Pode ser. Mas vai eu e ela e tu come numa outra mesa. Fechou? Tu fica de olho, né? Não, o que que eu pôr? Então não é só amizade. Vai ficar só vocês, eu lá. Mas eu quero conhecer mais ela, pô. Não. Esse negócio tá dando mais acertando. Ela aceitou. O que que você gosta de comer? Hã? Macarrão também. Tu come, eu peço uma porção pra tu de delivery. Mas lá na mesma mesa que vocês? Não, delivery. Ele tá com... Tu tá vendo aí que ele já tá com ideia trocada, não tá? Tá, não. Ele tava te dando meio de corra boa aí. Antes disso, vamos chamar o dono do carro falando que nós vai testar o carro hoje. Vamos lá? Hein, pai? Deixa eu só ver um teste aqui, pô. Ela tem cara de golpista, pô? Não. Eu fiz um teste com ela. Qual carro ela escolheria que chamaria atenção e qual carro ela compraria pra ela. E aí? Ela escolheu o Porsche que chamaria atenção. Qual carro eu comprei pra ela? X4 que a gente vai andar na loja. Mas não é muito motor pra você, não? Não, não. Aqui tem piloto. É o quê? Tem piloto. Você sabe dirigir? Sei. Não sei. Isso acelera o meu coração. E aí? E aí ela, pai? Eu acho que... Quem compra esses carros aí, pai? O X4. Quem compra? Esportivo 2020. Bastante quente, cara. Bem mesclado. Bastante. Youtuber não compra. Youtuber menos. Mais advogado. Perfil é outro, né? É outro tipo de perfil. O que você tem hoje aí, legal, que tá num preço bacana pra galera pra vir aí mandar mensagem? Hoje? Cara, a gente tem as Porsche 911. 0,9. A gente mandou personalizar. Fazer pintura. Os caras das Porsche. Tá personalizando. Range Rover híbrida, que é o lançamento da Range Rover. Quanto valeu? 0,650 mil. Caraca, pai. 0,9. Galera, sei que... O que você tá investindo nesses carros zerozinhos? Não tem na crise, pai. Tá crise, porra. Não, a crise só pra quem tá perdido, cara. Pra gente aqui, graças a Deus, tá vendendo bastante carro. Não tem crise. Vendeu uma Macan blindada. Vendeu uma Macan blindada. E aí entrou bastante carro zero essa semana. Esse carro é 1. A Tucson também, 0 blindada. É outro, pronto a entrega. Esse é um carro de chusão, a Porto. Esse é um carro legal. É outro público, né? Pessoal de mais idade. Dá pra abrir esse carro aqui, pai? Oi? Dá pra abrir. O Bruno, pega a chave pra mim dessa vez. Aqui é o quê? Mais jogador. Mais jogador, né? O perfil aqui é mais jogador de futebol. Quem tinha um desse era a Juliana Salimena. Ela tinha um desse no auge desse carro. Ele morava por aqui. É. Na Zona Norte. A Sport, ela é... Esse carro é Sport? É, essa é uma Sport, né? Ó, não tá merda. Essa é uma Sport. Caraca, galera. Esse é o carro de... Nossa, esse teto é... É, inteiro, ele abre inteiro. Nossa, mano. Mano, carro de... Cheiro de carro zero. Você vê que ela tem a autonomia da bateria. Meu Deus. Que teto é esse, mano? Não existe nenhum carro... Esse carro 2015 muda totalmente? Muda. Muito. Mas o teto é o mesmo. Principalmente o teto é o mesmo. Principalmente a parte de painel, parte de coach, de LCD. Você liga agora pra apertar que ela liga. Será que ele... Já ligou. Já tá ligado. Tá o quê? Tá ligado. Tá não, pô. Tá, ela tá ligada no elétrico. Ela não faz barulho nenhum. Zero barulho, tá ligado. Esse carro tá ligado. É perigoso, então, pô. Vira o volante pra você ver aí que você vai perceber que ele tá ligado. Ela já está ligada, é perigoso. Caralho, que carro, mano. Vacilou aqui, bate o carro, galera. Tá ligado o carro? O carro tá ligado. Não faz barulho nenhum. Zero barulho. Caraca, mano. Que carro top, velho. É até perigoso, até você se acostumar, né? É blindado. Blindagem vem de fábrica ou não? Não, ela não é blindada. Ah, não é blindada. Essa não está blindada ainda. Mano, esse teto é o mais panorâmico que você já viu, não? É. O maior que tem hoje são as anti-rollers, sempre. Caraca, olha isso, mano. Então, vamos levar a X4 pra testar, rapaz? Bora, vamos pedir pra manobrar aí. Bora. Vou pedir pra manobrar aqui pra tirar o carro pra você. Caraca, será? Vou conversar com o meu público aqui, deixar a opinião deles. Galera, eu tô vindo ver alguns carros aí, realmente. Minha Q3 tá pra vender. Só que eu quero um carro bom, parecido. E não... É difícil achar no mesmo preço. Porque, mano, a Q3 é o custo-benefício dela, mano. É um carro de 110, 120, 150 mil reais. Que, meu, ó. Não tem carro que vale, né? Que nem eu fui andar na Macan, 300 pau. É o dobro. Tô vendo uma X6, 300 pau, o dobro. Vou ver a X4, triplo. Então, não sei. O que vocês acham? A X4 é pelo, mano. Pelo. Deixa a opinião de vocês. Qual carro? Entra no Instagram da Premier. Manda mensagem pra eles. Tem um WhatsApp específico pra você que quer comprar carro esportivo. Você tem seu carro esportivo. E vamos ver qual carro ele libera pra gente. Qual carro ele libera pra gente, não. Qual carro vocês escolhem pra gente ser do canal aí, um carro do dia a dia. Tem o Camaro pra entrar no jogo também. Eu tô em negociação com alguns carros, obviamente. Mas eu quero a opinião de vocês. A Velar. X4 ou Velar? Ai. Eu, particularmente, vou de Velar. Eu quero a opinião de vocês.